Música Vamos comemorar o dia mundial dos refugiados no dia 29 de junho em grande estilo com atividades culturais, recreação, música, dança e é claro, muito futebol. Vamos mostrar nossa tão famosa hospitalidade brasileira a essas pessoas que não recebem nem um terço da atenção dispensada aos turistas da Copa. Os refugiados vêm principalmente da América Latina, Oriente Médio e África. Por questões políticas, religiosas, de raça entre outras, eles deixam tudo para trás e vêm ao Brasil começar do zero. Música Esses espaços são fundamentais e que geralmente eles não têm. Eles não têm esse tipo de acesso para sair, para brincar, para se alimentar, cantar, dançar. Então, esse é o ponto central. A Copa terá oito seleções, composta por refugiados e voluntários. O evento também contará com shows, brincadeiras com as crianças, maquiagem e beleza para as mulheres, capoeira, circo e muito mais. Pedimos que você colabore com esse projeto. O dinheiro será revertido para o transporte e alimentação dos refugiados. Se conseguirmos arrecadar mais do que esperado, teremos uniforme para os times e materiais para as atividades e atrações, tornando esse evento ainda mais animado. Contribua e venha fazer parte da Copa de Todo Mundo. Obrigada! Música